Galo, Galo Tentando conquistar os primeiros 3 pontos do retorno do campeonato brasileiro O atleta treinou forte na tarde dessa terça-feira aqui na cidade do Galo Depois de um bate-papo, treino físico e coletivo O técnico Marcelo Oliveira comandou as finalizações Com a suspensão do volante Serginho pelo terceiro cartão amarelo Yuri pode ter a primeira chance de começar como titular Foi um sonho que eu espero realizar Se não for nesse vai vir, vou continuar trabalhando do mesmo jeito Mas fico super feliz Agora quem fica mais nervoso que eu é meu pai Meu pai fica nervosão O comandante Marcelo Oliveira falou dessa possibilidade Nós estamos trabalhando ainda para o jogo de quinta-feira Foi o nosso primeiro trabalho, temos o dia de amanhã E o Yuri é uma possibilidade, assim como o Denilson Acho que o jogador de base é bem formado para isso Para trabalhar para o clube, para ser aproveitado Pode não ser talvez o melhor momento Mas são jogadores que eu sei a dosagem certa para utilizá-los Se a cor do próximo adversário do Atlético Goiás é verde Verde também é a cor da esperança E é da esperança de uma vitória Que garotos de uma escola de futebol A Indianápolis de Belo Horizonte Vieram acompanhar o treino dessa terça-feira Então... Galo Galo! Bolivar para a TV Galo Galo! Galo!